O Tribunal de Justiça condenou o Distrito Federal por omissão no atendimento de uma mulher vítima de estupro. Vamos saber os detalhes com a repórter Evne Araújo. Boa tarde, Evne. Boa tarde, Erika. Pela determinação, o governo do Distrito Federal deve pagar uma indenização de 10 mil reais por danos morais à vítima. Na ação, a mulher relata ter ligado por duas vezes para um posto de atendimento da polícia militar, mas não recebeu nenhuma resposta. A polícia não apareceu na casa dela e, durante essa invasão, ela acabou sendo estuprada. Em defesa, o governo do DF disse que não poderia fazer nada para evitar que esse crime fosse cometido, mas isso não foi o suficiente para evitar a condenação.